Na data de hoje, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente de Senador Canedo, concluiu as investigações iniciadas em novembro de 2018 acerca de um suposto crime de estupro de vulnerável, a priori cometido em desfavor de duas crianças de 6 e 8 anos de idade que ficavam aos cuidados da mulher do autor, já que ela era babá dessas vítimas. As vítimas eram primas e a partir do relato de uma delas para a mãe, foi comunicado com a mãe da outra vítima e assim se percebeu que as duas estavam sendo abusadas. No decorrer das investigações, conseguimos descobrir também que as duas filhas do autor foram abusadas enquanto menores de idade, o que nos leva a crer que provavelmente possam existir mais vítimas desse suspeito, já que ele tinha a função de pastor, ele exercia esse ministério em igrejas evangélicas e, portanto, ele poderia sim ter fácil acesso a outras crianças. E abusava da confiança das pessoas, né? Agora, delegada, a esposa do pastor teve algum tipo de participação? Ela sabia, escondeu alguma coisa? No decorrer das investigações, nós verificamos que a babá, que é a esposa dele, não sabia, não tinha ciência do que acontecia, até porque ele se aproveitava da ausência dela para praticar esses atos. Muitas das vezes, ela pedia para que ele buscasse uma das vítimas na casa dela, diante da confiança da família que permitia o acesso dele na residência. Então, alguns abusos foram praticados nesse momento na casa de uma das vítimas também. Delegada, é importante a gente frisar que foi a partir de uma reação de uma das crianças que a mãe começou a desconfiar que algo estava errado. Então, é bom que os pais prestem bastante atenção na rotina dos filhos, né? Isso, justamente. A partir do relato da mudança de comportamento da criança, que demonstrava muito medo de ter contato novamente com o autor, a mãe achou aquela atitude muito suspeita, muito estranha, e começou a perguntar, a conversar com a criança. Diga-se de passagem, é muito importante que os adultos, principalmente os pais, deem credibilidade para o que os filhos falam. Na maioria das vezes, os filhos se silenciam por conta da relação de confiança que o autor tem com essas famílias. A delegada, inclusive, pediu um espaço aí, porque ela queria divulgar um pouco do trabalho que está sendo realizado justamente nesse mês que está terminando, de combate à violência contra crianças, né? Justamente. Esse mês de maio é caracterizado como maio laranja, que visa combater, realçar, na verdade, porque o combate é permanente, realçar esse tipo de crime, demonstrar para a sociedade que é necessário fazer a denúncia contra o abuso, a exploração sexual e também dar credibilidade para o depoimento dessas crianças. Há o menor sinal, a menor suspeita de que a criança mudou de comportamento, tem alterações de humor, ficou mais retraída, não quer ter contato com certo tipo de pessoa, ela quer o afastamento ou, às vezes, ela está se automutilando, ela tenta ferir a própria integridade física ou até mesmo ela possa ter escapes de urina noturnos, urinando na cama. Então, tudo isso pode ser um sinal de que essa criança possa estar sofrendo abuso sexual. Doutora, muito obrigado pela participação. Está aí uma ótima dica, né, Silvia? Porque nós vimos recentemente aquela babá que batia na criança e toda vez que o pai e a mãe levavam essa criança até o encontro dessa babá, ela chorava bastante, não queria ficar. Era um ponto ali que questionava e o pai colocou uma câmera e acabou filmando as agressões dessa babá com a criança. Então, todo cuidado é pouco, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que abusam da confiança e acabam aí judiando das nossas crianças.